O Maicon é motorista há 20 anos. Ele conta que é a primeira vez que passa por um susto desse. Triste, né? Muito triste. Nunca aconteceu isso comigo, não esperava acontecer comigo, não desejo isso pra ninguém, porque é uma sensação muito ruim, certo? Então, o que importa pra mim é que as pessoas estão bem, graças a Deus não teve nenhuma vítima fatal, não estava com velocidade excedida, vinha com todo cuidado, né? Mas infelizmente, como eu falei, por imprudência de uma pessoa, né, de um outro motorista, aconteceu isso daí, né? O ônibus tinha saído de Teresina, no Piauí, e tinha como destino a rodoviária interestadual de Brasília. Segundo o motorista, ele foi fechado por um carro nessa parte da via e perdeu o controle do ônibus quando tentou desviar. Então, eu tava chegando, a gente tava chegando pra fazer um desembarque aqui em Sobradinho, e eu vim já freando devagarzinho pra poder, né, pra gente poder entrar pra Sobradinho. E aí, infelizmente, um carro, um veículo pequeno, entrou aqui no retorno e entrou na frente. No que ele entrou na frente, eu, né, pisei mais, pisei no freio, o ônibus escorregou, a cabeça tá molhada, e aí ele rodou e aconteceu isso daí também. Só teve um passageiro que ficou preso nas ferragens e ele saiu com uma lesão mais grave. E eles foram encaminhados pelo corpo de bombeiros para os hospitais da região. O acidente foi na entrada de Sobradinho. 32 pessoas estavam dentro do ônibus. De acordo com o corpo de bombeiros, 11 pessoas ficaram feridas. Um jovem de 18 anos ficou preso às ferragens e foi levado consciente para o hospital de base. Os 32 passageiros já foram realocados em outro ônibus da empresa pra finalização da viagem. E prestamos total apoio. A seguradora também já está acompanhando cada um desses passageiros, mas graças a Deus estão todos bem, não houve vítimas fatais e não houve feridos graves. Pouco tempo depois, a 600 metros do local onde tombou o ônibus, um outro acidente. Um carro que seguia sentido plano piloto capotou com um casal dentro. Ninguém ficou ferido. Ninguém ficou ferido. Ninguém ficou ferido. Ninguém ficou ferido.